O MST invadiu a propriedade alheia, as plantações de matéria-prima para celulose e papel da Suzano na Bahia. Foram 1.550 invasores. A Suzano lá dá emprego para 7 mil pessoas, gera 20 mil empregos indiretos, beneficia 37 mil pessoas. E aí o ministro do Desenvolvimento Agrário hoje não fez nenhuma menção à cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição, que põe na mesma linha, literalmente, direito à vida e direito de propriedade. Não fez nenhuma menção a isso. Disse que tem que ser resolvido no diálogo e que ele vai encaminhar um pedido da Suzano para o MST se retirar. Se depender de CNPJ, nem tem como, né? É companhia de celulose e papel que produz a sua própria matéria-prima. E a alegação do MST que virou agora juiz fiscalizador de plantações, que é uma monocultura. Onde é que se viu uma monocultura? É a monocultura do feijão, do arroz, da soja, do milho e do eucalipto, da acássia, do capim, do café, da cana-de-açúcar, do cacau. Meu Deus! Uau!